Cidade Poços de Caldas, toda esfumaçada. Quem já viu essa montanha sabe como que é. Olha isso, gente. Olha a situação que as pessoas fazem com o planeta. Depois não quer que ele se rebele. Olha lá. Tem fogo para aquele lado lá. Estão vendo? Isso é tudo fumaça. Aí está pegando fogo em Águas da Prata. Cidade bem aqui, descendo o sentido São Paulo. E está pegando fogo aqui também. Acho que é no Cristo. Na Mata do Cristo. Estão vendo? Olha a situação da cidade. Isso é um dos problemas, né? Fora tudo que nós temos. Aproveitar que eu estou aqui em cima. Vou dar uma filmada na Mata para vocês verem a situação que está de seca. Olha aqui. Já pode vir daqui. Olha isso. Estão vendo? Deixa eu subir. Eu não vou mostrar minha carinha, gente, porque... Além de estar toda zoadinha, ainda eu acho que daqui para frente eu não vou ficar mostrando meu carão que fez, não. Olha isso. Essa é a montanha que a gente está tentando arborizar. Mas isso é porque não choveu, tá? Não é culpa de ninguém, não. A culpa dos outros são as minhas de pipa. Que às vezes a gente enrosca e se machuca. Olha isso. Aqui dá para vocês verem mais as montanhas e a situação que está. Olha lá. Eu vou descer um pouco mais para a gente poder ver a situação de seca que nós estamos. Mas por que será, né? Será que nós fazemos tudo certo? Como manda o mandamento e a lei da natureza? Acho que não, né? Então não podemos nem reclamar. É só aceitar e tentar melhorar o que a gente já fez. De caca. Para estragar. Aí uma hora o planeta ia se rebelar, né? É o que está acontecendo hoje. As dangolas ali de sempre. Olha a situação dessa mata, gente. Olha isso. Está vendo? Tudo nublado. Tudo cheio de fumaça. Olha lá. Terror, né? Oi, Viana. Pois é, gente. Por que eu parei de filmar? Porque eu acho que contando a minha história eu não ajudo nada ao planeta. Eu acho que eu sou uma pessoa muito crítica. Eu deveria usar o que eu gosto de fazer mesmo. Que é plantar, mexer com planta, com natureza. Essa é a minha paixão. Você tem que fazer o que é a sua paixão. Eu me revolto com a natureza? Nunca. A natureza que revolta conosco. Eu vou ficar aqui um tempo para conversar com vocês. Eu e a Viena. Eu canso fácil. Olha lá. A mata como é que está linda. Mas então, gente. O que eu queria falar com vocês é que eu vou começar a falar do planeta mesmo. Falar da situação que nós estamos. Das enchentes e enxurradas na China. Do monte de tufão e terremoto que está acontecendo nos Estados Unidos. Até mesmo, né? Dos gafanhotos que quase entraram no Brasil e agora estão acabando com a Argentina. Ou pelo menos acabou com muitas plantações. Principalmente de arroz, né? Aí a gente vende o nosso arroz para eles e a gente fica sem. Ou seja, fomos atingidos de qualquer jeito, né? É isso. Então, gente. A gente, vocês sabem que a gente está arborizando essa montanha. E se Deus quiser, esse ano eu vou comprar a mangueira para a gente subir com a água que eu tenho dentro de casa até aqui. Para poder molhar. Para elas não passarem esse sufoco que elas estão passando esse ano. E é essa a minha paixão. Não tem jeito. A minha paixão é natureza. É tentar fazer o que dá para ser feito. É isso. Então, eu ficar contando histórias da minha vida. Talvez ajude algumas pessoas. Mas não é exatamente o que eu quero. Eu quero... O que eu quero? Ser mais uma pessoa útil. Só isso. Só isso que eu quero. Não quero aparecer. Não quero nada. Se eu conseguir mexer uma árvorezinha dessas, fazer com que a gente já está conseguindo que essas árvores venham a crescer, para mim já está de bom tamanho. Eu acho que eu já fiz alguma coisa. É isso. Estou aqui há cinco minutos. Então, gente. É por isso que eu não gravei mais. Próxima vez que eu sentar para gravar, eu vou contar a história daquele quadro que é o último vídeo que eu subi. Como que aquilo lá chegou até mim? Qual é a história dele? Eu acho que aí eu vou parar por aí. Aí daí eu só mexer com plantas mesmo. Plantar. Germinar plantas. Eu tenho muita coisa germinando lá dentro. É isso. É isso que daqui para frente nós vamos fazer. Vocês já me conhecem? Sabem quem sou eu? Aí eu pensei muito. Eu parei de subir e vir no canal. Porque é uma preocupação que eu acho que eu não preciso passar por isso. Toda, cada um dia, um dia, um dia, não. Duas vezes na semana. Eu tenho que ficar pensando no que tema eu vou falar. O que eu vou fazer. Daqui para frente eu vou subir, gente. Quando eu achar que tem o material para subir. Quando der vontade. Não vou mais correr atrás de inscritos. Eu tenho bastante visualização. Para mim está bom. Já é bastante gente vendo. Alguém deve ter tirado alguma coisa de bom. Daqui eu vou parar minhas histórias de contos de vovó e as outras. E a gente vai focar só em plantas mesmo. E na natureza. E na caca que nós, seres humanos, fazemos com a natureza. Olha esse céu. Que horror. Olha esse céu, gente. Olha isso. Olha. Chega a estar amarelo. Só aqui que tem uma parte azulzinha. Um pouquinho azul. Porque lá para trás já não está mais. Não sei se vocês conseguem ver a situação que está o céu. Até os pássaros ficam doidos. É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Eu queria subir um vídeo. Deu vontade hoje de mostrar. As nossas montanhas. A situação que está. Mais uma caca de nós, seres humanos. Eu faço parte também. Porque senão não estaria aqui, né? Então, eu faço parte dessa turma que somos nós. E é isso. Eu vou fazer a minha parte. Cada um faz a sua. E eu vou subir vídeo quando eu achar que é um vídeo que dá para me subir. Que é da área que eu gosto. Ou então da área que me incomoda. Como aquilo lá. Me incomoda? Muito, gente. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia. Eu sei que poderia ser evitado. Eu sei que era só uma questão de conscientização. Não está chovendo. Não caiu raio. Então, não dá para dizer que foi a natureza que botou fogo. Foi o ser humano que botou fogo. Como fizeram aqui o ano passado. Então, por isso que me incomoda. Porque eu acho que isso não é caminho para ninguém. Olha a situação que nós estamos. Como eu disse. Olha o planeta como está gritando. É só pensar que... Eu continuo falando, né? Mas eu dei vontade de falar. É só pensar, gente. Que o planeta é um ser vivo que pulsa que nem nós. Tem coração. Pulsa. Como que a gente se sentiria se alguém botasse fogo nos nossos pelos. Nos nossos cabelos. Vamos supor que a mata seja o cabelo do planeta. Os pelos do planeta. Como vocês se sentiriam? Ruim, né? É assim que eu me imagino. Eu me imagino que o planeta Terra é... É como se fosse eu num tamanho muito, muito, muito maior. Sem conseguir medir o tamanho. E que as matas são os cabelos e os pelos. É loucura da minha cabeça, gente. Aí vocês acreditem ou não. Mas é loucura da minha cabeça. Eu penso dessa forma. É uma forma que eu vejo o planeta. E que ele... Os rios e os mares são as correntes sanguíneas do planeta. O mar eu penso a parte que seria mais ou menos o rim. Porque é água salgada. É muita água, né? Então seria como se fosse o rim do planeta. Não sei onde seria a cabeça, nem o coração, nem eu me arriscaria. Já pensei em quem, mas eu não me arriscaria a falar. Porque isso cria conceitos. Eu não quero criar conceitos de nada. Eu só quero dizer o que eu penso. E é assim que eu vejo o planeta. Aí quando bota fogo, eu imagino... Quando põe fogo nas matas, eu imagino que está pegando fogo ou no cabelo ou nos pelos do planeta. Que é onde protege eles com a terra dele, né? Como nós. Se nós não tivéssemos cabelos nem pelos, as micróbias, as vaquitérias não parariam ali, né? E a gente sofreria mais doença. É o que acontece. E os nossos rios, que são as correntes sanguíneas do planeta, estão o quê? Todos poluídos. Ou pelo menos a maior quantidade deles. É assim que eu vejo, gente. Loucura da minha parte. Prefiro ser louco assim. Do que normal botando fogo naquilo lá. Naquela parte. Aí de vez em quando eu vou vir para falar algumas coisas para vocês do que eu penso. Essa sou eu. Essa é o que eu penso. É o que eu acho. É o que me incomoda. É o que me dói ver. É a minha paixão. É a natureza. Mas. Dói muito. Dói muito ver o que o ser humano faz. Dói. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.